E agora, antes de encerrar o Jornal da Pampa, uma boa notícia que vem da região central do Estado. Uma escola de Santa Maria recebeu a Certificação Mundial em Educação e é a primeira escola da região central do Estado a ter o reconhecimento da Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. E isso se deu através de um projeto de sustentabilidade apresentado pela escola. Nós viemos conhecer um pouquinho do mundo da escola municipal Borges de Medeiros. É aqui que as crianças de 1 a 5 anos de idade colocam a mão na massa. Desde o ano passado, este espaço se transformou em uma horta e ganhou um projeto. Com imaginação e ação, as crianças transformam a realidade em sustentabilidade. Em função disso, a professora Sabrina decidiu encaminhar um relatório à Unesco para apresentar o que era feito na escola. A boa notícia veio em 2017. A partir de agora, a instituição é integrante do Programa de Escolas Associadas da Organização Mundial. Uma conquista que é de todos. É uma coisa maravilhosa, né? É uma alegria indescritível, porque a gente vê que os pais estão empolgados com isso. Que tudo que a gente quer é que eles venham para a escola, eles participem, eles vejam como que é o nosso dia a dia, para entender e também para valorizar o trabalho do professor. Com garrafas PET e pneus, a horta foi ganhando forma. Assim, os professores trabalham valores e práticas sustentáveis. Este é um dos eixos exigidos pela Unesco para poder fazer parte do programa e ganhar o selo. E esse projeto fez com que valorizasse os nossos professores, de que eles trabalham e trabalham bastante pensando na criança. O objetivo este ano é dar continuidade ao projeto e fazer com que cada vez mais os pais e a comunidade se envolvam com a escola. A intenção é que as crianças aprendam desde cedo a importância do desenvolvimento sustentável e que elas possam usufruir dos produtos que são cultivados na horta. Ah, e é claro que eles adoram mexer na terra. Ver a produção é muito importante para o aprendizado. Os pequenos já sabem, para a plantinha crescer, é preciso regar e esperar. Assim, eles vão colher bons frutos e seguir comemorando. Manjericão, alface e salsa. E tem que cuidar da plantinha? Tem, senão ela morre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.